Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá em Chicago. Mais uma sessão negativa hoje, quedas aí de 9, 10 pontos nos principais vencimentos e os contratos mais próximos estão se aproximando aí dos 15 dólares. O março, por exemplo, fechou hoje nos 15 dólares e 15 centos. O maio nos 15 e 12 e o julho nos 15 e 4. Ou seja, a gente está bem perto aí de um suporte, o mercado deve testar aí esse patamar de preços aí nos próximos dias. Será que é possível romper esse nível dos 15 dólares por bushel? Vamos conversar com quem entende, vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Quem está com a gente hoje, Marcos Araújo, direto lá da Agra Invest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Mercado que nas últimas duas sessões está pressionado, Marcos. O que está acontecendo? Quais os motivos, a justificativa para essa pressão? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês aí. Grande alegria. Alexandre, no momento hoje, a principal notícia que repercute negativamente sobre as commodities agrícolas foi a melhora do clima na Argentina. Ontem choveu na Argentina. Para os próximos dias, há uma previsão climática de que o acumulado de chuva possa se aproximar dos 100 milímetros. Isso daí, combinado também agora, praticamente iniciou o feriado lunar na China. Amanhã, já é sexta-feira por lá, inicia o feriado de domingo até o dia 30. Vários players de mercado anteciparam a sua saída. Normalmente, essa época do ano, para os chineses, é um ano de não grandes decisões comerciais. A China está coberta para fevereiro e março, ao redor de 80% da sua demanda. Para abril, 35%, Alexander. Isso daí, motivado também com a redução da margem do suinocultor chinês. Algumas localidades na China, a margem do suinocultor já está negativa. Algumas semanas atrás, Alexander, a margem do suinocultor estava em 1.200 yuan por animal. Hoje, apenas 66 yuan por animal. Portanto, clima na Argentina, melhora do clima, feriado lunar, redução da margem do suinocultor. Isso tudo fez com que vários fundos saíssem das suas posições do complexo soja, o que hoje incentivou a soja a fechar um território negativo, cerca de 30 centavos abaixo das máximas recentes. Pois é, Marcos, e como você bem lembrou, não foi só o grão, o complexo como um todo. Farelo e óleo também seguindo essa tendência, né? Exatamente. Você tem na China esse recuo da margem do suinocultor. A demanda interna por farelo de soja, apesar da recuperação da produção de suíno, está baixa nesse momento. Tem estoques no mercado interno, pouco volume de venda. Isso daí desincentiva maiores negociações e o mercado segue lento e acaba repercutindo nos futuros de Chicago também, Alexander. E também, outra notícia importante, assim a gente ia levar em conta, é que a margem da indústria chinesa, a margem para março é bem positiva, tá? Para abril, apenas 3 dólares por tonelada. E de maio em diante, se você pegar os preços da soja, custo e frete China, somar os impostos inerentes nessa importação da soja e computar os preços do farelo e do óleo na bolsa de Daliã, nós temos uma margem negativa para as indústrias chinesas de maio até julho. Marcos, deixa eu entender essa questão dos estoques, né? A China já está comprada, você contou para a gente aí, para fevereiro e basicamente março, ou com 80% aí dos seus volumes de compras feitos. Na prática, significa que ela não está com pressa, então, é isso? Não, não está com pressa. Ela tem comprado da mão para a boca, apesar dos últimos anos aí com o Covid, muitas indústrias ao redor do mundo que adotavam o conceito just-in-time quebrou a cara para agora trabalhar com o estoque just-in-case, né? Um grande estoque de reserva, mas no caso da soja, a China tem comprado da mão para a boca aguardando a entrada da safra brasileira, uma vez também que o ritmo de venda para a América do Sul está muito lento, né? O produtor está um pouco vendido, isso pode. O produtor agora, com o avanço da colheta das maiores ofertas, aquele produtor que precisa fazer um caixa para pagar seus custos de colheita, custeio e tudo mais, fique pressionados com uma sobre-oferta para o mercado interno, combinado com o aumento do custo logístico no Brasil sazonal, isso daí pode acabar repercutindo negativamente nos preços finais ao produtor rural brasileiro. Já já a gente fala mais sobre essa questão dos preços aqui no mercado interno, mas só para entender esse movimento em Chicago, tem potencial então de perder esses 15 dólares por bushel? A gente pode ver esse movimento negativo sendo incrementado aí, Marcos? Eu diria que sim, de curto prazo, não que isso seja uma tendência de tão forte queda, porque, como nós falamos, o mercado físico a nível mundial mais lento em função do feriado lunar, uma melhora do clima da Argentina e o avanço da colheta aqui no Brasil, isso tudo acaba repercutindo de curto prazo agora durante esse mês de janeiro, Alexander. Porém, logo mais também, nós temos ainda que aguardar o desenvolvimento para o completo da América do Sul, porque a nossa safra não está consolidada. Há exemplo do que foi o ano passado, Alexander. Em janeiro do ano passado, nós tínhamos a cotação da sua em Chicago a 13 dólares, o bushel. Com o desenrolar do Laninha, você teve uma grande redução da produção aqui na América do Sul. O bushel até março, em 60 dias, de 13 foi para 17 dólares, houve uma alta de 31%. Então, não que esse ano também tenha que alcançar o mesmo percentual de aumento, mas também vale a pena lembrar que a soja a 15 dólares, historicamente, é um nível bem elevado. Portanto, eu não acho que Chicago vai cair muito no resumo que eu digo. Não acreditamos em fortes quedas em Chicago, porque logo mais está no radar do mercado toda a decisão de plantio no hemisfério norte o que o produtor americano vai plantar, se é soja ou milho. Quer dizer, é uma questão mais técnica do que de fundamentos para o mercado. O mercado só se ajustando, então, né, Marcos? Diria que sim. E também agora, diante dessa realidade, dessa interdependência da agricultura com o petróleo, e esses altos custos de produção, eu não vejo Chicago cair muito, porque isso seria um desincentivo à produção, consequentemente, à oferta, que tem hoje baixos estoques a nível globais, o mercado tem que trabalhar para garantir aumento de área e manutenção a nível global. Mas qualquer queda é importante aí para o produtor brasileiro, principalmente pelos motivos que você já relacionou. A gente vai entrar numa temporada de avanço da colheita, consequentemente, aumento do custo logístico e com pressão de venda em cima, certo? Exatamente. Além disso, também, o sujecutor brasileiro tem que avaliar, assim como foi o ano passado, né, Alexander? A curva de preço esse ano de Chicago está invertida novamente. Você pega o bucho da soja para maio, a 15,12, e para novembro, a 13,65, uma curva invertida. Portanto, o mercado tem nos mostrado esse comportamento da curva de preço, que não está valendo a pena você segurar a soja para vender no segundo semestre. Vale a pena a estratégia de operação caixa. Você vendeu o grão agora, no momento da colheita, aplicar o dinheiro, economiza armazenagem e quebra técnica, ganha juros hoje, juros de 1% ao mês, mas uma armazenagem e quebra técnica, uma saca de soja tem que subir todos os meses, pelo menos R$2,00 por saca para compensar, mantê-la armazenada. Num período de, vamos considerar, de fevereiro a setembro, em sete meses, essa soja tem que ter um aumento de pelo menos R$14,00 para que compense a mantê-la armazenada. Portanto, é uma grande estratégia do produtor fazer a operação caixa, aproveitar essa curva de preço invertido, compra-se uma call, call spread Chicago, um seguro de alta, porque se houver uma frustração de safra Chicago, Chicago sobe, o produtor deixaria de ganhar, porque ele já vendeu a soja, mas ele ganha em Chicago com a alta da cotação do bucho em dólar. Aí, nessa condição, não estou falando do risco cambial. Se houver uma alta do dólar, nesse caso, o produtor não teve uma call de dólar. Se ele tem esse receio do dólar subir nesse novo governo, portanto, ele deveria também comprar uma call, call spread para o dólar. Bom, o que você está sugerindo, então, é não esperar para ver com a soja, sentar em cima da soja, digamos assim. Você vende ela agora, mas se protege, é isso que você está falando? Exatamente, não estamos aqui para brincar de vir ao mercado. Quando nós falamos do gerenciamento do risco de preço, nós temos as ferramentas ideais para cada condição de negócio. Nessa realidade, hoje atual, de uma curva de preço invertida e esse alto custo dos juros no Brasil, vale muito a pena você fazer a operação caixa. Vende a soja agora, na época da colheita, aplica esse dinheiro, economiza a armazenagem em quebra técnica e compra um seguro de alta lá na bolsa de Chicago. Para proteger o mercado contra uma eventual quebra de safra nos Estados Unidos, se Chicago subir, você vai ganhar com a alta do preço de Chicago. Se o produtor está com uma receio, eventualmente, com o novo desgoverno, o dólar subir frente ao real, deveria também comprar uma colo de dólar. Tá, mas o produtor que está te ouvindo agora pode pensar, mas e essa demanda da China? Se ela não engrenar, a gente pode ter uma demanda externa fraca. Como é que faz com essa soja, Marcos? Tem comprador para ela? Se a China agora, já no último relatório, o USDA reduziu a importação chinesa de 98 para 96. Na temporada anterior acumulada, a importação chinesa gira ao redor de 91 milhões de toneladas. Portanto, se você vendeu a soja agora, como eu estou explicando, aproveitando Chicago a 15 dólares o bushel, se você fez essa decisão de venda, por mais que a demanda chinesa recue, naturalmente a tendência é Chicago cair os preços. Você aproveitou vendendo a soja agora em fevereiro, março, e você tem todo esse ganho financeiro para poder compensar, somar no preço da soja. É uma grande estratégia. Mas se não tivesse a demanda externa, o mercado interno está comprador nesse momento? Vamos lá, agora é outra situação dentro da formação de preço, beleza? Falando da China, quando a gente olha a formação do preço chinês, se dá a partir do tripé da formação de preço, que é o PPE. O que é o PPE? Preço de paridade de exportação. Chicago, o prêmio e dólar. Maravilha. Isso é o PPE, é a conta que uma indústria chinesa faz. Já aqui para o Brasil, no mercado doméstico, nós temos a conta das indústrias processadoras. Ao se processar mil quilos de soja, a grosso modo, falando de um farelo Pellets, 45,5% de proteína, nós vamos ter cerca de 790 quilos de farelo, 190 quilos de óleo de gomar. Pois bem, hoje essa conta, para a indústria brasileira, em função da ausência e da quebra de sáfora argentina, como foi no ano passado, nós temos uma margem muito positiva para a indústria brasileira. Cerca de 75 dólares para fevereiro e 56 dólares para março. Se você voltar o calendário aí, Alexandre, você vai ver que os melhores preços da soja no ano passado ocorreram em março, em plena colheta no Brasil, porque a Argentina ainda não tinha colir, toda a ausência das indústrias processando soja, o farelo e o óleo de soja subiu bastante e favoreceu as indústrias brasileiras. Portanto, hoje, no cenário para o sojicultor brasileiro, a indústria nacional tem poder de compra pela soja em grão muito mais do que uma trade exportadora da soja. Portanto, se o produtor vai precisar vender a soja dele em grão, hoje, se ele procurar uma trade, uma indústria processadora de soja, essa tem condições de pagar mais caro pela soja em grão do que as trades exportadoras. E o cenário também é favorável para essa consolidação dessa demanda interna, né? Ela é favorável até o momento que começa a Argentina a voltar a entrar em cena, Alexandre. Se você pega de maio em diante, essa margem de fevereiro de US$75 na indústria brasileira, para maio cai para US$35. Tá, mas uma quebra consolidada na Argentina pode trazer essa produção para o Brasil, ou não? A tendência é a Argentina comprar... Você vê de curto prazo, principalmente em fevereiro ou março, uma grande disparada dos prêmios do farelo de soja para recompor esse buraco, essa lacuna deixada pelas indústrias argentinas. O mercado reporta cerca de seis a oito barcos brasileiros foram negociados para a Argentina, porque por falta de soja por lá, o governo fez o só em dólar, praticamente já não tem mais soja na Argentina. O produtor não está querendo vender com toda essa incerteza de produção, está aguardando uma nova rodada do só em dólar, portanto você vê uma falta de produto, farelo e óleo. O óleo não é tanto problema, porque tem um produto substituto que é o óleo de palma, mas principalmente o farelo de soja, e aí as indústrias brasileiras se beneficiam dessa ausência argentina. O farelo hoje é o grande elo forte do complexo soja. Legal. E a gente tem ouvido muito falar da questão do óleo de soja e a situação dele no mercado internacional também, com a possível redução de oferta de Indonésia e Malaja, estou falando de óleo vegetal no caso do óleo de palma, no mercado internacional, por conta de um aumento da mistura de biodiesel ao diesel lá naqueles países, certo Marcos? Certo, você pega Indonésia e Malaja, são os maiores produtores de óleo de palma a nível mundial, o óleo de palma é o óleo vegetal mais produzido e consumido no mundo. Portanto, você tem a Indonésia e a Malaja saltando com o B35, a mistura do biodiesel no óleo diesel, isso daí aumentaria a demanda interna, menor óleo de palma para exportação, aí os indianos chineses buscariam um produto substituto, que é o óleo de soja, o óleo de girassol, por exemplo. Nesse momento você tem o óleo de girassol em função das condições da guerra com a Ucrânia em Rússia, os ucranianos estão liquidando o óleo de girassol a qualquer preço, esse óleo está muito mais barato e é muito mais competitivo que o óleo de soja, que pressiona nesse momento uma alta mais considerável do óleo de soja. Mas de tudo isso para frente, você tem o mercado, tem toda uma incerteza de qual vai ser a área de plantio na Ucrânia mediante essa guerra e a que nível tecnológico vai ser plantado a safra 2023. Você tem vários problemas na região do Mar Negro, várias trens não estão comprando os grãos da Ucrânia por segundo semestre e muito menos as companhias de seguro também fazendo cobertura do frete marítimo para aquela região em função da guerra e do possível fim do corredor de exportação. Isso é o cenário internacional, mas no cenário interno a gente tem a possibilidade ainda, não está claro né Marcos, mas tem a possibilidade, aqui são cenários que a gente está trazendo de aumento da adição de biodiesel no diesel também por aqui usando o óleo de soja né. Boa, bem lembrado, isso é um ponto importante que você tem aqui no mercado brasileiro agora com desenrolar da colheta para que a mistura do B100 ao biodiesel né, de B10 para B15 que eu possa ocorrer esse aumento e isso daí com certeza seria um momento muito simples no processamento de soja aqui no Brasil para que ocorra esse enxugamento dos estoques no decorrer desse ano, portanto é um cenário muito favorável para que nós tenhamos aí um B15, essa retomada da mistura do biodiesel ao óleo de soja, ao óleo diesel, perdão. Então hoje cerca de 73% do biodiesel brasileiro, Alexandre, ele é produzido a partir do óleo de sódio. Muito bem, isso tudo a gente falou para mostrar para vocês a importância que tem a demanda interna esse ano na demanda aí pela soja brasileira. Então exportação, demanda interna, tudo acontecendo ao mesmo tempo, pode ser de alguma forma favorável aí para os produtores, daí a gente precisa ver o dólar, o comportamento do dólar no final das contas, certo Marcos? Exatamente, você teve o dólar recentemente aí a 5,06, até então as condições econômicas fiscais do Brasil, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes deixou as condições econômicas muito favoráveis, isso era uma condição para esse dólar estar entre 4,50 a 4,80. Porém agora o novo desgoverno aí com suas medidas populistas e suas promessas de gastar dinheiro quando se não houvesse amanhã e perdendo a responsabilidade fiscal faz o mercado ficar muito apreensivo, você teve hoje o dólar batendo 5,25, a mínima 5,16, portanto é um cenário de grande volatilidade para o dólar e fica difícil daí quando você tem um efeito político fazendo toda essa carta, a gente acreditar que o dólar possa de curto prazo romper seus 5 reais em função de todas essas medidas populistas e responsáveis que podem ser feitas. Boa Marcos, muito bem, uma análise completíssima para você aqui no Notícias Agrícolas, viu só a estratégia que o Marcos trouxe pra gente, vende agora o que você tem, aproveita os atuais patamares de preços, mas não deixe de se proteger, faça um seguro de preços aí caso o mercado tenha uma reviravolta lá na frente. Hoje o mercado dá pra ser feito isso por conta de uma curva invertida aí da precificação, pode ser uma boa estratégia pra você. Então fique ligado aí às informações, entenda, vá se informar, pergunte lá pro pessoal da Agrinvest, pergunte pra sua corretora de confiança, enfim, como é que você pode fazer pra se proteger nesse momento. Dica dada pelo Marcos Araújo. Obrigado meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação e volte sempre. Valeu, disponha à disposição, boa salve pra todos. Valeu, grande abraço. Abraço. Tá aí Marcos Araújo, o Agrinvest trazendo informações importantes pra você e traçando inclusive estratégias de comercialização aí que você pode utilizar nesse momento em que você tá vendo aí o mercado dar uma balançada. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. você olha comigo na tela, dia negativo, como a gente adiantou aqui, março 15 dólares e 14 centos por bushel, perdendo quase 10 pontos, maio perdeu exatamente 10 pontos a 15 dólares e 11 centos por bushel, julho 15 dólares e 3 centos por bushel, queda de 11 pontos mais 25 e o agosto 14 dólares e 65 centos por bushel, queda de 10 pontos mais 75. Dia negativo pra soja, vamos ver como é que foi pro milho. também no vermelho, olha aí, março 6 dólares e 77 centos por bushel, 4 de baixa, maio 6 e 74, queda de 4 pontos e meio, pra julho 6 dólares e 63 centos por bushel, 4 pontos mais 75 de baixa e o setembro 6 dólares e 11 centos por bushel, 5 pontos e meio de queda. E pra finalizar a gente tem o trigo também no vermelho, perdendo 8 pontos pro março, a 7 dólares e 34 centos por bushel, pro maio 7 dólares e 42 centos por bushel, 7 e meio de queda, pro julho 7 dólares e 45 centos por bushel, 8 pontos de queda, setembro 7 dólares e 54 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, eu aguardo a sua participação pra outros conteúdos que vão ser postados ao longo da tarde, ao longo desse finalzinho de tarde, início de noite aqui no Notícias Agrícolas, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E pra não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.